Outro ótimo episódio de Chihook, mostrando aquilo que eu adoro, que é como é o mundo que existe os Vingadores, sabe? Desde o cara lá que faz o merchandising falsificado, até o outro maluco ali que é meio uma Ed na moda de fazer traje pra uns super-heróis, eu quero ver mais sobre isso. E trazer aqui a Titânia, que eu tava doido pra ver desde o primeiro episódio, né? Da Jamela Jamil aqui, essa influencer barra vilã. E eu adorei a trama ali de você simplesmente discutir questão de propriedade intelectual, o que pra mim é uma puta discussão nerd pra caramba, sabe? E acho que foi um ótimo episódio pra fortalecer o nosso laço com a personagem da Chihook, entendeu? De você discutir como as melhores obras de quadrinhos é, discutir as duas personas, quem é a Chihook, quem é a Jennifer Waters, existem duas personalidades, é todos os dois lados de uma mesma moeda, e isso é a criação da persona, da super-heroína, que a gente vai ver ao final dessa série aqui, entendeu? Eu achei ela tão fofinha nesse episódio, e a cena final, eu não sei vocês, mas eu já tô maluco pra semana que vem.